Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os títulos e os prazos preferidos pelos investidores, pessoas físicas como eu e como você. É o perfil do investidor no Tesouro Direto, segundo as próprias informações do Tesouro Nacional. Se você já entendeu que estamos no ciclo da renda fixa e que eu quero te ajudar, inscreva-se aí no nosso canal, porque o vídeo já começou. O Tesouro Nacional, que é aí o órgão responsável pelo programa do Tesouro Direto, divulgou as estatísticas do mês de fevereiro. É isso mesmo, tem sempre uma defasagem em relação à divulgação desse balanço mensal do Tesouro. E a matéria diz, venda de títulos do Tesouro atinge 3,62 bilhões de reais em fevereiro. Eu vou trazer para você aqui a matéria destacando diversos pontos. Agora, se você quiser ela na íntegra, no final eu te falo como você obtê-la. Vamos lá, vamos começar dizendo aqui que o Tesouro Direto em fevereiro registrou aí quase 500 mil operações que totalizaram esses 3,62 bilhões, sendo que nós tivemos de resgate 2,16. Então, a primeira informação para você é que os resgates superaram em muito os investimentos. Os resgates representaram, então, 72%. E aí você me pergunta, isso é bom ou é ruim? E eu vou te dizer, depende, porque em fevereiro as taxas atingiram as máximas. Olha aí, por exemplo, o pré-fixado 2029. No canto esquerdo do seu vídeo, eu deixei um retângulo da cor verde. O que é esse retângulo? É mostrando aí, em um intervalo do mês de fevereiro, para você entender a variação das taxas. E você veja aí que elas giraram aproximadamente entre 13 até 13,5, 13,6. Ou seja, taxas excelentes em relação ao mês de abril. Veja também no gráfico que depois as taxas desabaram. Em outras palavras, supondo aí um investidor de curto período, é provável que ele tenha vendido no prejuízo, se ele tiver comprado um pré-fixado. Porque você já sabe, a taxa sobe, o preço cai. Então, é provável. Mas calma aí, veja no IPCA 2045, um cenário muito parecido. Só que geralmente a taxa do pré-fixado sobe antes, e a do IPCA sobe com uma certa defasagem. Por que eu estou te falando isso? Porque em fevereiro, as taxas também estarão boas, acima de 6%. Mas no caso dos IPCA's, ela atingiu a máxima mesmo, foi no início de março. Mas repara que depois, o movimento foi o mesmo, de queda. Aí você vai dizer, então a maioria tomou prejuízo. E eu te respondo, não, porque a maioria dos títulos aí que foram negociados, não foram nenhum desses dois. Foi o Tesouro Selic. É o que você está verificando aí, ó. Na sua tela, 60% do total negociado desses 3,6 bi foi de Tesouro Selic. E você já sabe que o Tesouro Selic raramente tem marcação a mercado. Teve lá em 2021, quando nós tivemos uma Selic muito baixa, e aí aquele componente pré-fixado fez a diferença. Então veja aí, a distribuição aqui está envolvendo tanto resgate quanto investimentos. Veja que 60% do volume é do Tesouro Selic. E aí talvez dois fatores tenham contribuído. O primeiro deles, e óbvio, a taxa de juros na altura. E quando você tem taxa de juros lá em cima, os investidores correm para esse título pós-fixado. Segunda questão que eu acho que é importante também. Além da taxa nas alturas, é um título muito conhecido em relação aos demais. É um título de entrada no Tesouro Direto. Talvez por essa razão, os investidores tenham ido para ele. Mas veja aí que com quase 25%, está aí os títulos indexados à inflação. E o que são esses? O IPCA principal, todos os títulos, IPCA com juros semestrais, e o Tesouro Renda Mais, que também é indexado pela inflação. Então você tem aí um quarto dos títulos indexados à inflação. E os pré-fixados principais e com juros semestrais, fecham aí esse grupo com aproximadamente 14%. Aí para você entender como é que teria aí essa carteira do mês de fevereiro. Esses são os títulos mais negociados. Agora, além disso, o Tesouro trouxe uma estatística muito interessante. Os valores da aplicação. Veja que até R$1.000 está aí no canto esquerdo do seu vídeo. 56% de todas as aplicações estão até R$1.000. É a democratização do investimento. Porque no Tesouro Direto existem investimentos que você pode fazer a partir de R$30. Então veja, é bastante democrático. E mais do que isso, se você olhar as faixas aí, até R$5.000 correspondem a 80% das vendas. Então você tem a faixa de R$1.000, R$1.000 a R$2.000, R$2.000 a R$3.000, 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 R$4.000 e R$4.000 a R$5.000. Essas cinco primeiras faixas correspondem a 80% das vendas. Só que aí vem as demais faixas. E veja que o intervalo aumentou. Aí, para mim, a estatística ficou muito prejudicada. Porque a faixa seguinte, o Tesouro colocou de R$5.000 a R$10.000. Por isso que ela representa um percentual muito mais alto. Mas está aí um resumo para você dessa primeira parte. E se você já está gostando aí, dá aquele super like. Porque a parte principal vai vir agora aqui para você. Recompras pelo Tesouro Direto. O que são as recompras? Quando o Tesouro está recomprando, significa que o investidor está vendendo o seu título de volta para o Tesouro. Porque você sabe que a recompra lá é garantida. O Tesouro aceita recomprar o seu título pela taxa e pelo preço de mercado que estiver lá. Só que aí vem alguns detalhes interessantíssimos. Novamente, o Tesouro Selic foi o título que apareceu aí como o mais recomprado. E se você for verificar, o percentual é praticamente o mesmo que eu apresentei anteriormente. Agora, o que começa a mudar são os indexados à inflação. Ou seja, o volume de títulos vendidos foi quase de 28%. E aí, se você parar para pensar a primeira informação que eu trouxe para você de que o mês de fevereiro nós tivemos aí muita movimentação no Tesouro Direto. E se foi aí realmente de indexados à inflação, pode ser que muitas pessoas tomaram prejuízo. E por quê? Porque venderam então esse título com as taxas nas alturas. E o taxa nas alturas é preço lá para baixo. Depois, em último lugar, veio o grupo dos prefixados, que representaram aí 11% desse total de vendas. Ou seja, de recompra pelo Tesouro Direto. E aí fica a pergunta. Tesouro IPCA foi mais resgatado pelo prefixado? Por que razão? Você já parou para pensar? Eu tenho a minha suposição. Mas eu quero saber a sua. Por que você acha que isso daí aconteceu? Continuando aqui, é importante colocar para você também algo que eu venho dizendo muito aqui no canal. Então, se você está fazendo alguma coisa, pare e presta atenção nessa parte final do nosso vídeo. Os prazos dos títulos. Ou seja, quais são os prazos dos títulos que estão sendo, então, vendidos, recomprados pelo Tesouro Direto. Veja que, em média, os títulos estão sendo, então, vendidos pelas portadores, as pessoas físicas, como eu e você, com um prazo de 5 a 10 anos. 44% dos títulos são nesse prazo. Esse prazo no mercado é considerado um prazo médio, porque a partir de 10 anos, nós já consideramos um investimento de longo prazo. Mas veja que o segundo grupo é um prazo médio de 1 a 5 anos, com 38% dos investidores não ficando nem 5 anos com os títulos. Isso daí é muito importante, porque eu venho dizendo para você que marcação a mercado, ela deve ser consequência de um bom investimento, e não o seu objetivo principal. E quando nós estamos falando que pessoas compram títulos para vender com 1, com 2 anos, a chance de ganho representativo na marcação a mercado, geralmente não é muito boa. Que você possa comprar o título e olhar sempre lá pra frente, e aí você veja em qual estatística você está aí do Tesouro Direto. Pra finalizar aqui, eu quero trazer um resumo do número de investidores e de perfil. Veja aí, no canto esquerdo do seu vídeo, nós estamos olhando aí a quantidade de investidores cadastrados no Tesouro Direto. E nós temos agora 23 milhões de investidores cadastrados. Por que isso? Porque no canto direito, você tem os investidores totais ativos. Aqueles que realmente compram e vendem títulos no Tesouro Direto com uma certa frequência, que está dando agora aí aproximadamente 2 milhões. Então, veja que nós temos 10% aí ativamente operando no Tesouro. É muito pouco quando nós consideramos com outros tipos de investimento. E o perfil do investidor tem mais. São homens. Essencialmente são homens. No mês de fevereiro, 78% foram homens. Já no total, 73%. Veja então aí que esse percentual em relação a fevereiro tende a ser um pouco menor. E para finalizar aqui o perfil demográfico. A maioria dos investidores tem entre 26 a 35 anos. Ou seja, 34,5% dos investidores tem essa idade. E o segundo perfil vai de 36 a 45, no qual eu particularmente estou inserido. Eu não sei qual é o seu perfil de investidor. Mas eu quero deixar aqui uma pergunta final para você. Qual é o seu título preferido e o seu vencimento? Coloque aí nos comentários. Porque aquele título que aparecer mais nos comentários, eu vou gravar um vídeo específico das principais dúvidas sobre ele. Se você já quiser colocar o seu título preferido, o seu vencimento e a sua dúvida, pode colocar aí que o título preferido, eu vou juntar todas as principais dúvidas e responder aqui para você. E para finalizar mesmo, eu não sei se você sabe, mas aqui no canal nós temos um serviço de mentoria financeira. É aquele serviço que eu tiro as suas dúvidas de forma particular, com uma videoconferência de uma hora e meia que você pode perguntar tudo. E eu trago também a minha visão sobre o mundo e sobre o Brasil para te ajudar aí no mundo dos investimentos. Basta você mandar um e-mail para esse e-mail que está aí, cursovininveste.com Eu vou repetir para você, cursovininveste.com e temudo arroba gmail.com Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com a sua família e me diga, você tem realmente qual o título você quer falar e qual era o vencimento? Encaminhe para mim que eu vou te ajudar. Um abraço e até o próximo vídeo.